Cursou música? Tava curtindo? Cara, eu curti. Eu fiz dois anos de música, só que como entrou o The Voice, aí eu não consegui conciliar os dois, né? Porque o The Voice era no Rio, eu tinha que ficar indo e voltando. E chegou ali, como eu fui passando as fases... Mas calma, você vai contar a fase que você se inscreveu na quarta vez. Claro, é verdade. Teve a quarta vez. Você pulou essa parte. É, daí eu não recebi o e-mail lá, né? Meu pai ficou boladão. E aí, nessa quarta vez, eu já tava morando em Curitiba e pá. Pô, me falaram, ô, a inscrição do The Voice tá pra acabar. Você não vai mandar a sua, não? Aí eu falei, ah, gente, não quero não, velho. Já tentei muito. Acho que não é pra ser pra mim. Não é esse o caminho que eu tenho que fazer. Eu vou tentar de outra forma, chegar onde eu quero chegar. Aí, eu tava gravando nesse dia que falaram comigo. Só que eu fiquei com isso na cabeça. Falei assim, pô, será que é um sinal, velho? Imagina eu dou uma, eu falo o que não vou fazer e aí acontece. Tipo, eu sempre tenho essas coisas. Falei, imagina, isso aqui pode ter sido um sinal pra mim agora. Eu não fiz. Aí, eu lembro que eu tava gravando o cover da Anitta, o Bang, na época. Tipo, na casa, assim, na sala. Falei assim, ah, vou pegar esse vídeo aqui e vou mandar junto com o da Adele lá e vou fazer. Eu tava gravando dois covers no dia. Falei, vou mandar as duas músicas e pronto, pô. Já tomei três, não? Aí eu falei, ah, nem vou fazer esforço, não vou ficar me preocupando. Gravei mais 30 segundinhos lá falando com quem eu era, meu nome, de onde eu era. E aí, mandei. Na semana seguinte, eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido aprovada pra fazer a seletiva. Só que ainda fiquei, tipo, ah, ok, já fui pra lá. Já fiz isso. Só que daí marquei em São Paulo, né? Não fui besta, porque era mais perto. Aí, beleza. Fui fazer a seletiva em São Paulo. É num hotel? É num hotel. No hotel geral, um monte de gente, assim. Falei, pô, muita gente. Você fica sempre, tipo, quem sou eu? Você fica, por que que eu vou passar? E, tipo, o resto não vai passar, sabe? E aí, só que eu levei meu violão lá no dia. E aí, eu toquei Telescope, que foi uma das músicas que eu fiz numa das audições do The Voice. E eu falei, pô, eu acho que eu não... Tá, beleza, eu canto bem. Pô, não sei lá, eu acho que canto. Mas eu vou levar meu violão e vou tentar chamar atenção nisso também, sabe? Porque eu estudei a vida inteira violão e vou tentar fazer isso. Aí eu acho que foi o diferencial, sabe? Porque eles ficaram, tipo, essa música você vai ter que tocar no programa. Aí, na hora que eles falaram isso, eu falei assim, ah, então passei, não é possível. Eu não passei agora. Aí, passei. Foi encaminhando as coisas e tal. Mas é muito louco, tipo, que eu não ia fazer. Eu não ia fazer a inscrição. Eu realmente tava decidida, não vou fazer, não vou fazer. E no dia eu tava gravando um cover, eu falei, ah, vai ser aqui mesmo. O mais simples que você já enviou foi o que te levou lá. Eu não tava com expectativa nenhuma naquilo, tipo... Talvez tenha sido isso, né? O fator X. Com certeza, porque eu fui... Fator X, não. X-Factor, não. Não, e o X-Factor, eu tava com todas as expectativas colocando, assim, como se fosse a maior cartada que eu poderia dar na minha vida, assim. Pô. Nada a ver, né? Mas tudo te levou a cartada final. Tudo me levou, exato. Até o não que eu falei. Eu precisava daquele não. Porque, tipo assim, se eu levasse um não no The Voice, eu ia estar pronta também. E no The Voice, você foi até... A final. Eu fui até a final. Foi até a final. Exato, no time da Ivete. Escolhi ela na apresentação às cegas. E a gente ficou até o fim junto, assim. Teve uma fase que ela poderia ter deixado eu de lado, assim. Não me escolher. Mas ela me manteve, assim. Me salvou. Eu fiquei sem cantar uma fase do programa, porque ela tinha me salvado. Ela pagava mó pau. Pô, ela pagou pau. Eu fiquei muito feliz que a Ivete pagou pau. Falei, pera, eu não vou. Mas foi depois da música do violão também. Ela ficou impressionada com o violão. Você lembra qual foi essa música? Foi Telescope, que é uma música de uma série... Ah, sim, essa que você falou. É, essa é essa daí. E ela é uma música de uma série... Pô, ela é desconhecidaça, assim. Você tocou? Toquei, toquei. Faz um trechinho. Pô, vamos... Ô, tem como pegar a minha palheta aí? Na... Jules, por favor, Jules. Na capa, porque essa daqui eu só consigo... Mas eu faço. Pra gente ver a... Vamos virar a cadeira, Cris. Vamos virar a cadeira. Show? Timbre bom, viu? Ainda bem que eu peguei, pô. Você viu o meu pequenininho? Timbre lindo, né? Eu comprei um do meu tamanho, né? Porque assim... Os outros que eu comprava era assim. Eu tocava o violão aqui, ó. Com o braço lá em cima, assim. Aí... Esse é Pitico, é um Baby? Esse é um Little Martin. Mas eu quase peguei um Baby também. Eu achei ele lindo demais. Mas eu acho muito lindo. Se eu errar, vocês ignoram, tá? Porque, pô, faz muito tempo que eu não toco. Beleza. Eu acho que, pô, faz muito tempo que eu não toco. Eu acho que, pô, faz muito tempo que eu não toco. Eu acho que, pô, faz muito tempo que eu não toco. E aí, pô, faz muito tempo que eu não toco. Você não sabe quem será que eu não toco. Você não sabe quem é? Quem será que é? Ah, é uma menina da sobrancelha bem marcada, assim. Interessante, né? Ai, até fiquei perdida. A Day, o de Black e a Samanta Yara, que foi a campeã. A vencedora, né? A vencedora. E como que você, no palco, conseguia manter uma certa calma, né? Porque você ir pra final do maior reality musical do país não deve ser uma coisa simples. Nossa. Eu acho que a minha boca ia secar. Exatamente. Eu ia tremer. Exatamente. É isso aí mesmo que acontece. É isso. Obrigada. Exato. Mas daí, e o desempenho? Cara, eu na primeira audição, como eu te falei, eu fui pro The Voice meio assim, sem expectativa, né? Porque eu coloquei isso na minha cabeça. Tipo, pô, se deu certo o vídeo que eu tava cagando, então eu vou fazer de conta que eu tô cagando. Mas não tava, né? E aí, quando eu fui cantar a primeira audição das cegas, eu não sei, eu tava muito calma, como eu nunca estive na minha vida. Alguma coisa deu ali em mim. Porque eu, geralmente, quando me põe na pressão, assim, pô, todo mundo fica tremendo. A boca seca, que é uma merda. Seca, assim, óbvio. Deu muito frio na barriga, muito frio na barriga. Mas, assim, eu consegui manter, assim, sabe? Eu consegui me manter. E foi o que me ajudou. E eu consegui fazer isso, depois que eu vi que eu fiz a primeira fase, que eu acho que a primeira é a mais difícil, assim. Que é o primeiro julgamento ali que você tem, né? E você já tava um pouco traumatizada. Eu tava traumatizada. E também é o primeiro contato que você vai ter com o público do programa. É. É a hora que eles vão... Eu dei de cara com a Ivete ali. Você chega aqui, né? É a hora que você vai cair nas graças do público. Exato. Ou não. Ou não. E aí, dali pra frente, você já tinha a sua torcida. Exato, exato. Já tava um pouco mais... Claro, nervosismo, mas um pouco mais segura de... Sim. Gostaram de mim. Agora eu só preciso apresentar o que eu tenho de melhor. É. É isso. É isso mesmo que eu... Eu acho que eu... A única vez que eu fiquei muito nervosa foi na final mesmo. A final eu me bateu um nervosismo. No dia eu acordei sem voz nenhuma. Nenhuma. Eu tava... Eu dormi falando muito bem. E acordei sem nenhuma voz, assim. Foi tipo... É emocional. É emocional. E aí foi realmente isso. Eu acho que... Porque tava um calor absurdo no Rio. E eu com a voz, tipo assim... Ah, bom dia. Afônica, completamente. Te juro, te juro. E aí eu fui... Cheguei na... Tinha uma... Uma fonoaudióloga, uma preparadora vocal. A Nina, maravilhosa. Ela é muito massa. E eu falei com ela. Pô, Nina, não... E aí? O que que eu vou fazer? Eu tinha que cantar... Give me a million reasons you're not gone. Eu falei... Putz, eu não vou conseguir cantar aquele agudo do refrão, não. Não fudendo. Não ia conseguir fazer nada. E... E aí a Nina falou... Não, vai na farmáciazinha ali. Tinha uma farmácia dentro do... Do Projac ali. Fui lá comprar. Comprei... Pró, eles comprei tudo que tinha pra comprar. Eu comprei. Passei, passei. Fiquei calada. Não falei nada. Não falei um arco ninguém. Aquela que passa até gelol no joelho, né? Foda-se. Eu nem ensaiei. Eu lembro que eu não cantei no ensaio. A galera falou... E aí, Carol, e você? Nossa, subiu a cabeça rápido, né? Aí... Mas assim, eu fiquei sem falar a real. Aí até que foi voltando um pouco. Poucas horas antes de entrar ali no... No ao vivo. A Nina foi me ajudando a aquecer e pá, pá, pá. Foi com muito carinho comigo, assim. Mas mesmo assim, eu tava muito sem voz. E daí você fez essa música? É, eu tive que fazer. Million Reasons. Eu fiz Million Reasons e uma autoral que eu tinha... Que eu lancei na época com o programa junto. Que foi Não Vai. Que é uma música... Ela é meio country também. Mas você acha que... Esse dia foi na final, né? Você acha que... Você ter acordado dessa forma e ter recuperado a voz durante até chegar a apresentação te prejudicou nesse momento ou não teve nada a ver com isso? Você acha que você entregou o que você queria? Ah, eu acho que eu não gosto de colocar culpa nisso, não. Eu acho que foi o que tinha que ser, sabe? Acho que se era pra ser daquele jeito ali, se era pra não ter acertado a nota no final, sabe? Que eu realmente... Foi uma das únicas apresentações que eu não consegui dar 100% de mim. Porque eu não tava 100%, né? Minha cabeça tava meio mexida, assim. Até porque... Quando você fica pensando, pô... Eu acho que o maior desespero de participar do The Voice foi pensar que ele ia acabar. Que você fica, tipo... Mano, o que eu vou fazer agora que ele ia acabar? Tipo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho ninguém pra me ajudar. E se eu não me destacar, tá ligado? É. Eu não sei ninguém. Pô, minha família trabalha tudo com comércio. Tipo, ninguém sabe de nada de música, assim. Gravadora? Ninguém. Não conheço ninguém. Não recebi proposta de ninguém até agora. Tipo, então... Vamos fazer o quê? Então, minha cabeça ficava muito nessa... Nesse... Girando, girando, girando nesse mesmo lugar. E aí, eu acho que isso acabou também prejudicando muito. Eu tava pensando em muitas coisas, assim. A faculdade também, que eu tinha... Tava pra reprovar na faculdade por causa de falta. Então, eu tava meio que... No momento, meio... Meio de pressão mesmo, sabe? Mas foi. Eu não me arrepenho, não. Eu acho que... E Campo Mourão ficou como? Ô, parou a cidade, velho. Ah, você não tá ligado. Campo Mourão tem 90 mil habitantes. E, assim... Tem a praça lá da catedral, que é, tipo, assim... O ponte, assim, da cidade. E aí, eu vou... E aí, eu vou...